Rebola, la, 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 la Não chora, ra, 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 ra Vai, descola, descola Dance pra não chorar Saia do seu quadrado A vibe do naipe do baile é take it easy Todo mundo colado Sente o tum-tum do grave Bate no peito, na trave Na testa, na testa, no ferro, no frevo Só love, tá na pista Quer flutuar, sente a vista Sem parcelar Rebola, la, 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 la Não chora, ra, 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 ra Vai que cola, desenrola Rebola, la, 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 la Não chora, ra, 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 ra Vai que cola, desenrola Rebola, la, 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 la Não chora, ra, 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 ra Vai que cola, desenrola Desenrola Dance pra não chorar Se saia do seu quadrado A vibe do naipe do baile é take it easy Todo mundo colado Rebola, la, 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 la Não chora, ra, 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 ra Vai que cola, desenrola Rebola, la, 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 la Não chora, ra, 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 ra Vai que cola, desenrola Rebola, la, 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 la Não chora, ra, 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 ra Vai que cola, desenrola Rebola, la, 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 la Não chora, ra, 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 ra Vai que cola, desenrola Desenrola Malaya, malaya, malaya